Bom dia, dona Carlota. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você de volta com a gente. Muito obrigado. Por favor. Obrigado. Que horas eu venho te buscar? Regina, não se incomode, não. Você não precisava nem ter vindo me trazer. Eu me viro sozinho. Nossa, só tô querendo ser gentil. Não posso? Pode. Não é isso. É que eu não quero que você se preocupe comigo, Rê. Olha, se precisar, eu peço pro Vicente me levar pra casa, tá? Eu não sei nem que horas eu vou sair daqui. Tá bom. Como você quiser. Se cuida. Tem uma pessoa te esperando na sua sala, Paulo. Ah, obrigado. Por que o João não veio com você? Por que eu quis vir sozinha. E o que você quer? Eu soube que reiniciaram os trabalhos nas minhas terras e eu queria saber o porquê. Por causa do contrato. Eu já falei disso com a sua mãe. Nós concordamos que o contrato seria rescindido. Eu também falei com ela, Clara. E decidimos que o contrato vai ser cumprido à risca. Eu não quero ter nenhum negócio com a sua usina. Clara, agora, querendo ou não, você vai ter que fazer a sua parte. A usina fez um grande investimento nas suas terras e não queremos mais perder dinheiro. Tá bom. Eu vou cumprir a minha parte. Eu não sei por que você se faz de ofendida. Você vai ser a maior beneficiada com a produção dessas terras. Ainda mais agora que você vai se casar, não é? Se tem algum beneficiado nessa história, são você e a sua mãe. Porque além de ficarem com as minhas terras, vão ficar com toda a safra. Eu não tô entendendo. Por que você tá falando isso? Porque eu sei, ponto. Era só isso que você queria me dizer? Era. Bom, então, por favor, eu preciso trabalhar. Muito obrigada por tudo, dona Carlota. Por nada, Carlota. Ai, não sei onde eu tava com a cabeça e esqueci a minha boca. Posso saber o que você tá fazendo aqui? Eu não tenho o que te dar satisfações. Veio falar com o Paulo, né? Sobre o quê? Assunto de negócios. Não te interessa. Olha, Clara, se eu fosse você, eu não perderia o meu tempo. O Paulo não vai mais voltar pra você. E o que você tem a ver com isso? Nada. É que agora ele descobriu o tipo de mulher que você é. E ele percebeu que o lugar dele é do meu lado. Não do lado da filha da mulher que matou o pai dele. Isso é pra você aprender a nunca mais falar nada da minha mãe. A caipira ridícula.